7 idas ao cinema na companhia do Luar de Viseu, que vem servir de cenário às fitas escolhidas para mais uma edição do Cinema na Cidade. Uma iniciativa que desde 1982 projeta em tela gigante películas escolhidas a dedo e em que a sétima arte leva ao sétimo céu. O Cineclube, felizmente, não interrompemos totalmente as questões de cinema ao ar livre. Nos anos anteriores tivemos que mudá-las. O ano passado, porque em julho a Viseu estava na lista de conselhos negros e fizemos as sonhas no Museu Grão Vasco e depois há dois anos tinha sido no Parque, aqui no Ribeiro. E este ano voltamos finalmente à praça, depois de três anos de interrupção. E para nós é um gosto muito grande porque sentimos que este espaço estava a pedi-las. Tem as características todas, tem esta ligeira inclinação, tem esta triangulação para fazer mesmo um aspecto auditório e tem aqui a panorâmica dos edifícios históricos, parece-nos um sítio perfeito para montar uma tela e passar uns filmes. O nosso esforço é tentar ter um programa que seja versátil. A ideia não é agradar toda a gente, mas é ter um programa em que toda a gente se consiga identificar com dois ou três filmes e que se alguém não gostar do programa, pelo menos goste de uma ou duas sessões e é um bocado mais por aí a nossa missão. Mariana, eu vi-te muito concentrada a ver esta sessão. O que é que tu achaste? Eu achei muito bonito porque eu gosto muito tanto de Frank e acho que ela inspira muitas crianças, inclusive ela inspira-me a mim. O teu pai estava-me aqui a dizer que tu és muito boa a história. Isto é uma forma de tu aprender-se história de uma forma um bocadinho diferente, não é? De uma forma diferente e um bocadinho mais divertida. Mas é muito difícil estar aqui. Eu gostei muito. Esta foi a primeira sessão de sete. Tu vais pedir ao pai para vir nas próximas? Eu espero que eu venha porque eu gosto muito. Então vou pedir, sim. Vocês são de Viseu e vieram aqui de propósito ver esta sessão. O que é que acharam? Eu gostei bastante. Não estava à espera do tipo de filme que seria. Só vi o título e achei que seria bastante interessante. Até porque eu estudei história, então é algo que sempre foi muito fascinante para mim. E então falei com elas e nós vimos todas que era algo que nos poderia interessar e viemos ver este filme de propósito. Porque é mesmo algo que achávamos que ia ser diferente. E foi. Também gostei. Acho que é uma iniciativa muito inovadora por parte da cidade. E acho que é bom para atrair pessoas. Até mesmo porque as pessoas vêm em vir a sessão e acabam também por visitar mais a cidade. E eu gostei bastante. Por acaso fiquei interessada até na sessão da manhã e estou a pensar em vir. As outras também é algo a ponderar. Mas a partir daí, sim, voltarei. Promover iniciativas como esta, sobretudo, têm tão grande adesão por parte do público, é sempre uma boa parceria? Naturalmente que sim. E ainda por cima no centro histórico. Ou seja, naquilo que é o coração da própria cidade, vamos construindo em parceria com todas estas nossas associações e entidades, aquilo que é uma dinâmica de verão que acaba por ser disponibilizada para toda a cidade. O corte de trânsito ao centro histórico, naquelas horas definidas e toda esta animação cultural traz, digamos, um grande público para a rua e, claro, e cria dinâmica naquilo que é o centro histórico. De facto, é um pós-pandemia e que queremos, de facto, trazer as pessoas para a rua, trazer as famílias para a rua, para andarem a pé neste nosso centro histórico que é belíssimo. E, ao mesmo tempo, que as pessoas possam fruir, por um lado, da parte patrimonial, mas, por outro, também de toda esta parte cultural que está a acontecer na cidade de Viseu. Esta sala de cinema a céu aberto, pensada pelo Cine Clube de Viseu e que conta com o apoio do município, estende-se até este domingo com uma sessão extra no Largo do Arvoredo, em Torre Deita. I tried painting the sky with heavy wings. 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 Obrigado.